Bom Douglas, novamente somos do UNICEF Nicaragua, como eu te mencionava, nos interessa conhecer a tua experiência e que nos comeces a contar a partir de teu nome, tua idade e o país em que vens. Eu moro no Brasil, na parte sul do Brasil. Eu moro no Brasil, na parte sul do Brasil. Tenho 22 anos. Tenho 22 anos. E meu nome é Douglas, né, como o próprio você falou. Me chamo Douglas. E, na verdade, eu nasci com HIV, né. Eu nasci com VIH. Desde 1995 que eu faço o tratamento. Eu faço o tratamento desde 1995. E foi quando eu descobri o decorrente, assim, pelo meu irmão estar doente, né, tá adoecendo. O irmão estava com uma enfermidade e aí conseguiu descobrir que tinha VIH. Então, foi assim, um processo também que a minha família era muito pobre. Então, a gente foi retirado da nossa família e colocado numa casa de apoio. Foi um processo muito complicado e delicado porque eram de uma família muito pobre. Então, foram sacados da família e colocados em um espaço social. Então, ali eu fiquei até, na verdade, até 2012. E há ficado nesse centro até 2012. Faz poucos anos, então, que eu saí da casa. E é ali que foi o processo mesmo da minha formação. Faz poucos anos que eu saí da minha casa e ali me consegui fazer um processo de formação. Foi onde eu aprendi o que era HIV e o que eu tinha e por que eu teria que usar o medicamento. Eu aprendi que era VIH e por que eu tinha que utilizar os medicamentos para me tratar. Até 2012, quando saíste do lugar onde vivias? Não, durante todo o processo. Não, durante o processo. Ok. Então, é ali que eu aprendi, né, o que era o ser eu, né, que a gente tinha muito conflito. Eu aprendi o que era ser eu, Douglas, que era Douglas. Eu aprendi todos esses anos no centro. Então, é ali também eu fui buscar pares, né, que eu sabia que existiam pessoas que eram igual a eu. Não existia a única pessoa do mundo. Eu fui procurar pares, colegas que tinham o mesmo problema, a mesma situação de vida que eu. Como se chama o centro? Na verdade, no Brasil se chama casa de apoio. No Brasil se chama os centros que tratam de niños que necessitam, pode ser VIH e outras coisas, de casa de apoio. Ok. Ok. Então, é ali que eu fui descobrir pares e fui em busca disso. E nisso eu descobri a rede nacional de adolescentes e jovens que vivem com HIV AIDS no Brasil. Que, por certo, agora andas com eles? Ele perguntou se ainda você, se através disso você entrou nessa rede? Através de estar no centro e depois comunicar com os pares, se você entrou nessa rede? É, na verdade, foi um processo assim mais meu. Não que eles falaram, você vai participar da rede, né. Foi mais um processo meu e eu queria achar meus pares. Eu que há procurado meus pares, eu que há saído à procura de informação para poder convivir melhor com essa enfermidade ou com essa situação. Então, ali também, depois que eu já descobri o que era a rede, o que a rede fazia, então eu me inseri dentro dessa rede e também comecei a fazer as mesmas ações que ele. Depois que vi o trabalho da rede, me inseri na rede e comecei a fazer ações que a rede fazia e comecei a envolver-me com os trabalhos da rede. Então, é acolher aquele jovem que necessita, que se descobriu recentemente portador do vírus HIV, está trazendo ele para dentro da rede, está acolhendo ele, está mostrando para ele que não é aquele bicho complicado. Resgatar os jovens que vivem com essa situação de HIV e treiná-los para que saibam que a doença pode ser tratada para dar mais autoestima e mais qualidade de vida, para que se sientam mais fortes. Por exemplo, o que está fazendo como? Que está reproducendo o que há feito a associação com ele mesmo. Agora, para finalizar, para não quitar-te muito de seu tempo, quais são as melhores experiências de trabalho que você teve desde a rede nacional de jovens com VIH? Porque é muito interessante o tema de que existe uma rede nacional de jovens com VIH que falem e que digam, que têm VIH e que fazem ações. Quais foram as melhores experiências que você teve no Brasil? Então, eu creio que a melhor experiência que eu já tive no Brasil... Foi uma tenda da juventude que foi feita em um congresso brasileiro de prevenção. Sim. Se fez um congresso de prevenção em Brasil sobre o VIH. E as feitas na tienda, um espaço onde os jovens se reuniram para debater o tema do VIH. Então, ali eu descobri vários também outros jovens, né? Eu já tinha antes descoberto vários outros jovens, na verdade. Aí me intercambiado com outros jovens, conheci outros jovens que eu não conhecia, mas que tinham o mesmo problema, a mesma enfermidade que eu. E ali eu descobri que eu tinha potencial para fazer tudo aquilo que a rede, a nível nacional, estava fazendo. Só ficava na minha localidade, né? Até esse momento, eu senti que poderia ter uma capacidade nacional de trabalhar com a rede, não somente na minha comunidade, no meu espaço, mas uma capacidade de liderança para todo o Brasil. Então, assim, todas as experiências são válidas. E hoje eu estou bem no meu município, que é em Curitiba, Paraná, mas... Todas as experiências são muito válidas, mas hoje estou vindo de meu município, que é um estalho no Brasil que se chama Panamá. Ok. Douglas, em Nicaragua, o tema dos jovens com VIH organizados em redes, ou algum tipo de organização, não é muito fortalecido. De hecho, as e os adultos são os que iniciaram com esse tipo de trabalho, e há dificuldades. Que creio ou que consejo lhe daria a as e os jovens e adolescentes de Nicaragua, que têm VIH, partindo da experiência que vocês tiverem no Brasil? Na verdade, não é só o jovem que tem que buscar, ele é a peça fundamental, está identificando ele. Na verdade, não é só os jovens que tem que buscar a associação e a rede, mas sim, ele tem que sentir que necessita. E o governo ou as organizações abriram espaço para esses jovens se inserir e estar falando deles mesmos? E as instituições governamentais têm também de conseguir espaços para que os jovens que procuram tenham condições, e que o governo lhes dê as condições de trabalhar com essa enfermidade. Algo mais que queres agregar para finalizar? Não sei sim. Ok. Muito obrigado. E muito obrigado a você também. Conta-nos assim rapidinho o nome, o nome, o nome e de onde você. Meu nome é Albeno Soares, eu sou líder jovem de Cabo Verde. E traductor dessa entrevista. E sou traductor dessa entrevista. Ricasias! Tchau! E aí E aí K